Tem algum personagem que você gostaria de ter feito? Porque eu adorei você, costureira barraqueira. Ai, eu amei. Vai mesmo, quer dar tudo. Ai, ali eu lavei a alma das mulheres da minha família, ali sim. Porque eu tenho vários tons de personagens de interior. E eu fui muito na essência da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Fui pegando essas mulheres que eu admiro, de mulheres que eu encontro pela rua, que são vocês, são fontes de inspiração diária. Eu gosto daquela parte que o camelô mexe com você. E eu quebro tudo. E você quebra tudo. Eu gosto da patroa nojenta, que você vai lá, mete, quebra a vitrine toda. Em modo jojô todinho. Eu falei, é isso aí, meu amor. Você tem uma marca de óculos? Tenho, tenho. Como iniciou esse processo? Eu ficava pensando assim, será que faz marca? Já pensou assim, calha? É esquisito, né? Eu não queria encalhar produto, sendo que eu, como produto, a gente é vender. Você vende qualquer coisa, amor. Você nasceu preparada. Como que você se sente quando você recebe comentários maldosos? Eu consigo discernir. Aquilo não sou eu. Aquilo é a opinião daquela pessoa sobre quem eu sou. Você manda tomar no cu, não? Eu fico chocada primeiro. Depois eu mando tomar no cu, em tudo quanto é lugar dentro da minha casa. E aí, como que a yoga entrou na sua vida? Ah, estresse de trabalho. Muito estresse de trabalho. E eu fingindo que tá tudo bem. Pra mim mesma. E a boca tremendo assim, né? É, e a boca tremendo, e o olho... Eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns seis meses com o meu olho fazendo assim, ó. E eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Dar porrada ajuda também. Dar porrada malhar. Eu sou uma atleta frustrada. Então eu adoro, eu gosto. Será que a gente consegue experimentar isso aqui agora? Conseguimos. Não sei. Cadê a yoga? Cadê a minha yoga? Que loucura! Gente, isso é meio indiano, né? Olha! Gente, eu adorei essa luz. Chegou a hora da Grazi ensinar pra gente alguns movimentos clássicos do yoga. Eu não sou professora, minha professora que tá aí assistindo. Fernanda, um beijo, te amo. Mas assim, é uma prática que dá pra fazer, gente. Quem tem celular, acha na internet e faz umas posturas lá que já vai dar uma calmaria. É só acreditar. Então ela vai ensinar as básicas. A saudação ao sol é uma coisa básica. Que você tem que entrar em contato com a sua respiração e no presente. Que é uma coisa que a gente não fica. Ai, eu tô virando o que? Estrutora agora? É, é sobre isso. É sobre isso. Gente, eu entrei no mood. Eu que achei que não ia conseguir. Pezinho aqui junto. Você vai conduzir a prática junto com a tua respiração. Então cada movimento você respira junto. Não é respirando e fazendo. Então assim, ó. Esquece os boletos. Ai, agora você esquece os boletos e desce, respira, soltando o ar. Não vou pagar ninguém. Dá uma alongadinha aqui. Ai você tem que... Opa! Ai você tem que botar até onde você conseguir. Ai você dá uma caminhadinha. Que verdade. O pé fica no alto, Jojo. Ela já foi pra outra postura. Ai você... É que meu joelho foi baqueado esses dias. Desce, soltando o ar, respira e volta pra aquela mesma postura de alongamento. E essa postura assim? Grazie. Tudo aqui no Jojo 9 e meia. A gente gosta de criar, personalizar, fazer a nossa versão. Então eu vou propor algumas poses, algumas posições pra vocês criarem pra gente. Tá. A primeira é colocando a giganta pra chorar. Bora. Como é que é isso? Pra gente colocar a giganta pra chorar, eu pensei aqui uma. Que é essa aqui. Deixa eu ajudar, Jojo. É como se você estivesse sentada num banquinho. Ai eu faço agachamento lá com a Silvia. E assim, fica ali. Tá chorando ou tá chorando? Chora. Chora. Aqui ela chora. O que mais? Já vai no creio. Lagosta no cio. Gente. Ai eu tô de espera aí. Eu vou ter que amarrar. Fazer uma lagosta no cio aqui pra você ver. Gente, lagosta você sabe o que é meu apelido. Ó, você coloca ela aqui. Essa aqui pode ser a lagosta no cio. Meu Deus, ó. Uau! Esse foi o ioga da Jojo. Cara, você faz uns treinos pesados, né? Eu gosto. E eu faço luta também, né? Eu gosto muito de fazer Muay Thai. Eu gosto. Você sabia que eu tenho uma amiga psicóloga, a Denise, e ela me falou que o Muay Thai, ele tá sendo usado pra tratar pessoas com depressão, diz que ele tem uma grande eficácia. Claro, a atividade física como um todo é muito importante. A serotonina da felicidade pra fora. É, mas diz que o Muay Thai tá tendo bons resultados. É, porque a pessoa mira ali, ó, na depressão, vai só com a cara dela. Mira ali, dívida, só com a cara da dívida. Se movimentar quando a pessoa tá nesse estado já é difícil, né? Imagina fazer esse treino. Mas... Como é que a luta foi entrando na sua vida? Foi casualmente, querendo fazer um exercício físico, meu personal, Chico Salgado e amigo. Você bate legal. E meu amigo. E aí eu via ele dando esse tipo de aula e falei, ah, quero lá experimentar. Porrada é ótimo, porrada ninguém tira. É uma delícia. Eu gosto do barulho, eu gosto da velocidade, eu gosto de melhorar, eu gosto de acertar, eu fico lá meio... Ah, é? E então é por isso que a gente vai pro Soca ou Abraça! A dancinha, Jojo, ó. Eu vou falar algumas situações do cotidiano. E vocês vão ter que decidir se vocês amam ou odeiam. E assim, se vocês amarem, vocês vão abraçar o nosso boneco. Se vocês odiarem, vão ter que macetar na cara dele com um socão. Primeira situação. Pessoas que não acreditam em você. Pai, boa sorte. Senta ali o braço. Dá o recado primeiro. Ai! Foi sem aviso. Um bandana socando o olho. Pra aliviar, ovo com gema mole. Ah! Eu vou! Amor! Um ovinho pode faltar na comida, um ovinho, uma batataquinha. Ai, ovo com gema mole. A fé de lubuzão. Soca, 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 soca! Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá. Ela deu a chave de braço e um soco no abdômen. E finalizaram o inimigo. Pisou na cara. E esse foi o soco abraço, amor. Gente, que delícia! Você já esteve de frente com Marília, Gabriela? Já! É um bate-bola bem rápido e você pode ser muito sincera. Tá. Rabada ou coxinha? Rabada dos outros é melhor, né? Oh! Com amor ou com intensidade? Intensidade, que aí vem o amor. Mocinha ou malvada? Eu tô mais malvadinha. Acho que eu fiz muita mocinha. E o samba no pé? A gente arrisca. Então, solta pra ela. Ai, meu Deus do céu. A cor de joqueiro, a cor de caixinhas, vamos lá, a orelha. Corta, rainha. Tem de lado ou do outro? Ah, são dois, são dois. Mas, não, com o pedaço aprendi, a samba de pé no chão. E com o zé do paladinho, me choquei no meu mar. Eu me chamo, grudinho, qualquer dia cheio do lar.